Esse é o DJ DRB, o pai da facção Pagulho aqui é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra Que que é esse, hein? Balança a água, porra Que muda de costas e cadê o chiclete, mano? Que eu já tô na adrenalina E sim, que começa os trabalhos E sim, vai ficar tu canavinha Tu tá na onda do quê? Tu tá na onda do quê? Elas prova, pede bis e espanha pra favela toda Então vai novinha, então vai novinha Vai que vai, que vai Vai pulando o pau na chota, vem que vem, que vem Vem com a chota na piroca, vai que vai, que vai Vai pulando o pau na chota, vem que vem, que vem Vem com a chota na piroca, vai que vai, que vai Vai pulando o pau na chota, vem que vem, que vem E risando na piroca Gosto pra caralho quando pega as mina que senta na pica e não querem saber Xereca vem quem, essa mina é doente Já tô ligado no seu proceder Vai, bota pra fuder Vai, senta então, bebê Senta na pica com cara de braba Senta com raiva que chega a doer Vai, bota pra fuder Vai, hoje qual vai ser? Se eu não ligar, ela me liga Essa mina é maluca, só pensa fuder Se eu não ligar, ela me liga Essa mina é maluca, só pensa fuder O saci, cansou de comer O DJ, cansou de comer Essa mina é maluca, só pensa fuder Essa mina é maluca, só pensa fuder Vai, você tá duvidando ai, fudeu Você tá duvidando ai, fudeu Tu goza até com pau pequeno Como no Vai, goza com meu Tu guasateca o pau pequeno, como não vai gozar com eu Dá uma agachada safada, encaixa a buceta na vara Dá uma agachada safada, encaixa a buceta na vara Joga a buceta no pau que te ama, vai, só cachorra, vai, só piranha Ô novinha, vou marabatua, ô novinha, vou marabatua Que saudade de tu sentado na cabeça do meu pirô Ô novinha, vou marabatua, ô novinha, vou marabatua Que saudade de tu sentado na cabeça do meu pirô